Uma das razões pelo que eu sempre disse que é a nossa criação de cães e gatos do Pet Club, que é um conjunto, é um grupo entre o canil e o gatil, é uma criação sustentável. Porque mantemos o sítio em condições naturais favoráveis para que haja a preservação do meio ambiente. Inclusive os resíduos solos se transformam em adubo para as árvores, principalmente os palmitos que aqui não existiam hoje, temos muitos. Em função da preservação que o canil permitiu a essa propriedade e o gatil também. Dois bons Pit Bulls, o American Bulls principalmente, ele convive muito tranquilamente, passa um dia brincando, sem qualquer inconveniente. Além de serem cães, uma musculatura invejável. A cada dia que passa, o Pax, que é um gatilharin fechado, fica mais forte. E a mustanguinha, né? Mustanga Baby, que é uma filha do Tabu, um sangue bastante interessante. Chocolate, com temperamento muito doce. Uma cadela baixa, bastante forte, com excelente musculatura e estrutura invejável. Linha de dorso correta, prumos, angulação. Bastante amiga, né? O que é mais importante nos Bulls é que são cães muito amigos. Realmente, nós estamos gostando muito. E quem tem adquirido, está contente, está feliz. Mais uma filhotinha, desenvolvida em trabalho e parceria do Gote Line, mas... O Gote já é um trabalho feito com o Boss e com a bala-chave. É assim, é uma privada que você tem que usar só tomata, né? É, é. A raça vem mini, vem ver... O ragdoll, olha para esse daí, tipo um leopardo, fica alucinado. Vocês têm ragdoll também? Têm ragdoll. O ragdoll é mais um gatinho assim, tipo bonequinha de pano. Diferente desse, que é um gato com a tendagem um pouquinho mais. Tá bom, amor. O bengal é um animal bastante confiante, né? E um bom American Bully também, sempre um animal extraordinário. O cio, né? Que é essa forma aí, essa amarronsada. Eu não sei, né? Eu li que ele pega e às vezes... Como técnico, na área ambiental e formação universitária como agrônomo sempre entendi que a criação de pequenos animais domésticos em áreas rurais preservariam essas áreas porque o que a gente mais quer aqui é manter a represa limpa as minas a mata preservada e com isso a gente acaba tendo uma qualidade muito grande de vida não só nós, como os animais